Deputado Nancy, senhoras e senhores, eu venho à tribuna. Senhor Presidente, Vossa Excelência presidia a sessão na semana passada, quando vim ao plenário, para falar do receio, na quinta-feira, estava aqui também o deputado Pudim, deputado Janira, e fiz um pronunciamento muito preocupado com o que poderia acontecer no antigo Museu do Índia, ali no Maracanã, na chamada Aldeia Maracanã. Na quinta-feira, chamei a atenção disso, falei que a prudência era fundamental, que o cuidado, sabia que uma decisão judicial estava para ser cumprida a qualquer momento, e decisão judicial tem que ser cumprida, sabemos disso, mas a maneira de você cumprir uma decisão judicial não pode tirar de você a razão e o bom senso. Na quinta-feira, fiz essa fala aqui, da necessidade de cautela, de cuidado, aqueles índios, aqueles 22 índios, que estavam no antigo Museu do Índio, eles estavam lá desde 2006, eles estavam lá desde 2006. Então são seis anos da existência daquelas pessoas ali, brigando pelo quê? Brigando pela revitalização do prédio, pela recuperação do prédio, para que o prédio voltasse a ser um centro de estudos de etnias indígenas, há seis anos, nunca deram bola, o prédio está em ruínas, está completamente abandonado. De repente, surge o interesse pela privatização do Maracanã, aliás, se privatiza tudo no Rio de Janeiro, privatizaram as barcas, privatizaram o metrô, privatizaram o Rio de Janeiro, privatizaram o governador, então privatizaram tudo no Rio de Janeiro. Nesse momento, com o interesse de entregar o Maracanã, e está aqui o deputado Bebeto, que se manifestou, inclusive contra, de forma corajosa, parabéns deputado, contra a privatização do Maracanã, porque melhor do que qualquer um de nós, sabe da importância cultural e popular do Maracanã. Bebeto ainda pegou a geral do Maracanã lotada, o quanto era importante os setores populares conviverem com outros setores, num dos espaços mais democráticos da história do Rio de Janeiro, que era o Maracanã, um espaço de grande festa e uma festa da democracia. O Maracanã privatizado é o contrário de tudo que ele sempre representou. O Maracanã vai servir a grandes negócios, vai servir ao lucro, não vai servir ao público, não vai servir ao espetáculo, perde a sua capacidade do interesse público. É por isso que somos contra a privatização do Maracanã. E essa privatização do Maracanã trouxe a necessidade de revitalização do entorno. Então o Célio de Barros, que acabou de ser reformado para o Pan-Americano, destruído. O Júlio de la Maracanã, que acabou de ser reformado e não custou barato, vai ser demolido. O Museu do Índio e a Escola Fredenreich, uma das melhores escolas do Rio de Janeiro, uma das melhores do país, destruída. Para quê? Qual é o interesse público? O interesse é no negócio. Para construir estacionamento, aí colocaram na conta da FIFA. A FIFA manda um documento para a Defensoria Pública da União, dizendo, não, nós não pedimos para destruir o museu. Em nenhum momento nós solicitamos isso. E aí o governo recua, diz que não vai destruir o prédio, mas tem que tirar os índios dali. Há seis anos que poderiam ter construído uma alternativa para esses índios. Há seis anos que poderiam ter pensado em melhor utilização daquele espaço. Nada disso fizeram. Pois bem, chegamos na sexta-feira, ordem judicial da Justiça Federal, eles tinham que sair do prédio. O batalhão de choque cercou, o que já era de se esperar, os oficiais de justiça presentes, eu fui para lá, o defensor público da União, os defensores públicos do Estado, o Ministério Público Federal, inúmeras autoridades ali presentes, alguns deputados, deputada Janira estava lá, deputado Pudim estava lá, começamos a negociar para que a tragédia não acontecesse, para que não tivesse derramamento de sangue, para que não tivesse violência. Até porque a decisão judicial era clara, dizia que os índios tinham que ser retirados, sem violência. Sem violência. Quero avisar os senhores, e tem testemunhas aqui, que nós já tínhamos conseguido, antes do meio-dia, nós tínhamos conseguido retirar todas as mulheres, todas as crianças, tinha uma proposta para ser negociada, que evidentemente cabe aos índios saberem se vão aceitar ou não, mas tinha uma proposta para ser negociada, havia um número reduzido de manifestantes e de índios dentro do museu, não chegava a 20, devia ter aproximadamente 15, somente 15. Fizeram uma fogueira, fizeram um ritual de despedida do terreno. Nesse momento, o fogo acabou pegando na palhoça, nós abrimos o portão, o bombeiro entrou, apagou o fogo, saiu, eles continuaram o ritual deles, sem a fogueira, sem nenhum mais foco de incêndio, e a polícia falou, em 10 minutos nós vamos entrar. De forma completamente necessária, havia um grupo reduzido que já estava saindo. Todo mundo aqui é testemunha disso. E não é o meu relato só não, é o relato da Defensoria Pública, é o relato da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal, que já emitiram várias notas sobre isso. Nesse momento, deputado Nancy, deputado Pudim, nesse momento, a polícia entra com extrema violência, desnecessária, desnecessária, dando borrachada, spray de pimenta, bomba, uma maneira de agir absolutamente desproporcional, sem nenhuma necessidade. Nós estamos ali contendo as pessoas, ajudando a negociar. Tomamos spray de pimenta, bomba em cima, de defensores, de parlamentares, de promotores. Hoje eu conversei com o Defensor Público da União e nós vamos entrar, nós vamos provocar o Ministério Público e entrar com o processo de abuso de autoridade para as autoridades policiais ali presentes. Porque é inadmissível o que aconteceu naquele momento. Tem um vídeo circulando na internet que eu estou conversando com uma repórter da Globo, que eles já tinham colocado spray de pimenta sobre a gente, explode uma bomba em cima da gente. É um negócio inaceitável, deputados. Inaceitável. O que é isso? E aí, óbvio, todos nós temos entrevistas. Todos nós. Criticando. E é nosso papel. É nosso papel. Porque a gente estava ali ajudando na negociação. A gente estava ajudando para que o pior não acontecesse, para que eu não tivesse ninguém ferido, para que a ordem judicial fosse sim cumprida, mas com o mínimo de bom senso. E para mim é surpresa, já vou dar a parte do deputado Pudim, para mim é surpresa, eu dei a entrevista no sábado, no sábado, a Polícia Militar no seu site coloca uma nota me atacando. mas não cita o defensor, não cita o promotor, que falaram a mesma coisa que eu falei. É uma nota direcionada, dizendo que repudia veementemente as minhas declarações, só as minhas, e que eu estaria fazendo uso político daquilo ali, o que todo mundo sabe, ao longo da minha história, cansei de fazer mediações de conflito, muito antes de ser parlamentar, falando de símbolos políticos, uma nota política da Polícia Militar. Eu quero dizer que isso aqui é muito grave, porque a Polícia Militar não pertence a um governo, a Polícia Militar pertence ao Estado. A Polícia Militar não pode ser instrumento de jogo político de seja qual for o governo. É grave quando no site oficial da Polícia se faz um ataque ao parlamentar que é de oposição ao governo, visando atender aos interesses partidários do governo. A Polícia não pode, porque é muito perigoso ao longo da história do Brasil ser partidarizada. Isso é grave, isso é muito grave. O comandante da Polícia pode não gostar, pode dar declarações, não tem problema nenhum. Agora, a Polícia, enquanto instituição, fazer uma crítica política partidária, isso é muito sério, isso remete a momentos que a gente não tem saudade na história do Brasil. Deputado Geraldo Pudim. Deputado Marcelo Freixo, eu só pedi uma parte da Vossa Excelência para poder ratificar tudo que Vossa Excelência acaba de falar. Realmente, que eu, a deputada Janira, o deputado Marcelo Freixo, podemos presenciar, eu vou usar dos dez minutos que tem para falar sobre esse episódio também, é coisa já mais vista na história da República. Eu, particularmente, nunca vi uma situação como aquela. E quero aqui ratificar. Só faltavam alguns minutos, já tinham saído as mulheres, as crianças, quem quis sair, pediram para poder fazer apenas um movimento de despedida, um ritual de despedida dos índios, quando houve aquela invasão completamente desnecessária, descabida, e de uma força completamente desproporcional a qualquer tipo de resistência que pudesse haver e que não houve. Então, eu queria aqui, só para ratificar a Vossa Excelência, parabenizar a Vossa Excelência pela condução, porque a Vossa Excelência não estava ali como o deputado Marcelo Freixo. Vossa Excelência, eu, Vossa Excelência e a deputada Janice estavam ali como representantes do Parlamento Estadual. E se houve ofensa, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, houve ofensa a essa Casa e que precisa tomar as medidas necessárias, porque quando acontece uma nota dessa oficial da Polícia Militar, isso me assusta. Exatamente. Para concluir, Presidente, eu quero ler só um trecho, viu, deputados, que é muito curioso. Um dos trechos da nota diz o seguinte, cumpre ainda destacar que a iminente depredação do patrimônio público com o incêndio provocado pelos manifestantes e requeriu a intervenção do Corpo de Bombeiros para evitar que o fogo se alastrasse, deixou a clara intenção em provocar dano ao patrimônio público. Olha, o governo é o governo que queria destruir o prédio. Se tem alguém que queria botar aquele prédio abaixo, era o governador Sérgio Cabral, que anunciou a demolição do prédio, recuou, em função da opinião pública. Se aquele prédio não foi abaixo, agradeça aos índios e aos manifestantes que seguraram a importância e debateram a importância desse prédio. É verdade que teve um incêndio, é verdade que ele foi apagado. Relações Públicas da Polícia Militar, o senhor coronel Frederico, quando ele justifica a entrada da Polícia Militar no incêndio, ele não diz a verdade. Ele não diz a verdade. Tanto é que depois que a polícia entrou, deputado Geraldo Pudim, depois que a polícia entrou, o corpo de bombeiros não voltou. Se a entrada da polícia se dava por causa do incêndio, por que o corpo de bombeiro não entrou junto com a polícia e não entrou depois? Porque já tinha entrado antes, já tinha apagado fogo. Por que não teve nenhum bombeiro lá depois da ação policial? Porque, evidentemente, a ação policial não era para proteger o patrimônio. então não diz a verdade as ações públicas da Polícia Militar. Ele está querendo justificar o que não tem justificativa, uma violência absurda, atroz, desnecessária que colocou em risco a vida de muita gente. Não é essa a polícia. Eu quero dizer que eu sempre eu sou crítico às ações da polícia nesse sentido, mas quando vem qualquer projeto para cá que é para valorizar o policial, somos nós que votamos na proposta. Somos nós que propomos um aumento decente para a Polícia Militar e para bombeiro. Não é o governo do Estado. Quem aqui defende a categoria, quem aqui defende melhores condições de trabalho, somos nós. Agora, isso não vai me fazer deixar de chegar a truculência que acontece. Só que tem comando e nós vamos cobrar isso do comando da Polícia Militar. Abuso de autoridade evidente e não pode, não pode a Polícia Militar no seu site fazer uma nota de caráter político. Isso é grave porque isso remonta a tempos que a gente não tem saudade na história da República Brasileira. Obrigado, presidente.